A CIDADE NO BRASIL Ok Sente agora aí também, por favor Kachop? Kachop? Nihal A CIDADE NO BRASIL Saúde 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 Eles podem ter ocorrido durante o período que nós somos. Você pode ser o cheiro, mas você não é meu pai. Ah, eu sou gostoso. Eu não vou te esquecer. Basta! Não quero ser mais uma televisão. Quero ser um homem. Eu quero ver a casa! Olá, meus filhos! É eu, meu pai. Eu estou enfermado na minha tapiceira. Minha, minha mãe é moche. Os filhos, filhos, eu estou lá. Eu estou na lampe. Os filhos, 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 filhos. Oh, meus filhos, filhos. Meu pai! Tchau! 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 Tchau!